Como é que você aumenta o gostei do produto? Como é que você aumenta esse valor percebido, essa coisa de caramba, eu gostei muito desse produto? Cara, esse produto é o que eu preciso, eu tô apaixonado por esse produto. Como é que você aumenta isso? Você aumenta isso a partir de alguns... Problema clássico que muito empresário traz pra mim, Conrado, todo mundo gosta do meu produto, do meu serviço, mas eu não tô vendendo tanto assim, mas eles não compram. Eles falam, nossa, que ótimo, mas na hora de fato de fazer a venda eles não compram. O que significa isso? Como é que você resolve esse problema? Então vamos lá, primeira coisa. Quando alguém gosta do seu produto, não quer dizer que ele gosta a ponto de comprar. Existe uma coisa chamada preço e outra coisa chamada valor. Vamos entender esses dois conceitos que são muito importantes pra você resolver esse problema. O que é preço? Preço é preço, né? Ah, esse, sei lá, essa caneta custa 100 reais, 200 reais. Nem sei quanto custa essa caneta. Custa 200 reais. Tá, esse é o preço dela. Mas até quanto eu pagaria nessa caneta? Quanto que você pagaria? Vamos pegar uma caneta aqui. Essa caneta aqui, vai. Pega uma outra caneta mais simples. Uma caneta. Quanto que você pagaria nessa caneta aqui? Quanto que você pagaria nela? Talvez você fale... Pensa aí, quanto que você pagaria? Tem gente que fala, pagaria 2 reais, pagaria 8, pagaria 15, pagaria 7. Então, o quanto você pagaria nessa caneta é o valor que você atribui a ela. A questão é que, se você... Pra quem falou que pagaria 2 reais, se eu falo, essa caneta custa 7, a pessoa fala o quê? Tá caro. Pra quem falou que pagaria 15 reais, quando eu falo, essa caneta custa 7, a pessoa fala, tá barato? Então, não é só gostar. É o quanto a pessoa gosta do seu produto ou serviço. Porque falou o seguinte, você quer ver com essa caneta? Nossa, ótima. É ótima. A uso dessa caneta é muito boa. Muito boa. Legal. Eu tô vendendo ela. Ah, legal. Eu tô precisando comprar uma caneta. Por quanto que você tá vendendo? Eu tô vendendo por 800 reais. Não, eu gostei dela, mas 800 reais é um pouco demais. Eu não gostei tanto assim dessa caneta. Agora, se eu falo, cara, você é fã do, sei lá, vai, pega uma pessoa aqui, Vinícius de Moraes, vai, que já faleceu. Você é fã do Vinícius? Adoro, amo Vinícius. Cara, digamos que isso seja verdade, tá? Eu tenho a caneta do Vinícius. Essa caneta aqui foi usada pelo Vinícius de Moraes. Essa caneta aqui, eu era amigo dele, ele me deu essa caneta aqui, tá aqui o nome dele escrito, tá aqui a foto, tá aqui a comprovação, tá aqui o certificado. É verdade. Vamos assumir que isso seja verdade, ok? Não que eu tô vendendo pão de açúcar, né? Não, é verdade. Isso é verdade. Aqui o corcovado, né? Essa caneta foi do Vinícius, pronto, acabou. E aí você é fã do Vinícius. Você é fã do Vinícius. E aí você pergunta, nossa, que legal, você tá vendendo? Eu tô vendendo. Quanto que é essa caneta que é a do Vinícius de Moraes? Mil reais. Aí você fala o quê? Nossa, me dá na hora. Eu vou ter a caneta do Vinícius, vou poder vender esse negócio por uns 10 mil depois. Eu quero essa caneta. A caneta que pertenceu ao Vinícius de Moraes, com certificado e tudo. Isso quer dizer o seguinte, o valor percebido dessa caneta, sendo, tendo sido a caneta do Vinícius, é um valor muito maior do que simplesmente a caneta ponto. Porque a caneta ponto, eu gostei dessa caneta, mas não tanto a ponto de pagar 800 reais nela. Ah, mas agora ela custa mil. Não, mil tá barato, porque foi do Vinícius. O quanto que você realmente gosta de um produto? É aquilo que vai definir até quanto você paga no produto. Então, se você tem um grupo de pessoas que gosta do seu produto ou serviço, mas não compra, quer dizer que elas não estão gostando tanto assim. Eu tenho certeza que se você diminuir o preço, diminui, vai diminuindo, vai chegar uma hora que ela vai falar o seguinte, nossa, tá barato, eu gostei desse produto para pagar esse preço, não para pagar esse preço. Então, o que você tem que fazer? Aumentar o gosto dessas pessoas pelo produto. Porque quando o eu gostei ficar muito mais alto do que o preço do produto, ou seja, o valor percebido aumentar muito mais do que o preço, aí sim você vai começar a vender o seu produto para aquelas pessoas que estão gostando muito mais dele. Como é que você aumenta o gostei do produto? Como é que você aumenta esse valor percebido, essa coisa de caramba, eu gostei muito desse produto. Cara, esse produto é o que eu preciso. Eu estou apaixonado por esse produto. Como é que você aumenta isso? Você aumenta isso a partir de alguns elementos. Por exemplo, autoridade. Lembra? Caneta do Vinícius. O teu produto tem autoridade? O teu produto ou o teu serviço, né? Você tem grandes clientes que atestaram a qualidade do produto ou serviço? Esse produto saiu na mídia? Esse produto tem exclusividade que tem a ver com escassez, exclusividade? Só ele resolve esse problema. Nenhum outro produto resolve esse problema? Claro, meu produto tem muito mais qualidade. Mas qualidade na opinião de quem? Eu já gravei um vídeo falando sobre isso. Na opinião de quem? Na opinião do consumidor. Qualidade na opinião dele, não da sua opinião. Você tem que mostrar essa qualidade para o teu consumidor ou para a empresa que vai comprar de você, produto ou serviço, para que ela ateste a qualidade. Ela goste muito do produto pela qualidade que ele também tem. Você tem depoimentos de clientes? De repente você tem 5 mil clientes que dão depoimentos de que o teu produto ou serviço realmente é excelente, ele resolve mesmo de maneira definitiva. Aí a pessoa fala, caramba, eu não achava que resolvia tanto assim. Pô, que bacana isso. Isso vai aumentando o gostei do produto. E é isso que faz com que o gostei, ou seja, o valor percebido, passe do preço e uma dada hora ela fale, olha, eu estava achando caro esses mil reais, mas agora eu estou vendo que é muito barato. Porque pelo tanto que você entrega e pela garantia que eu tenho de resultado, ficou barato demais. E a partir disso você começa a ter pessoas que gostaram do produto também comprando o produto. Porque gente que gosta do produto não paga seus boletos. É verdade? Então você tem que ter gente que gosta e compra o produto. E é lógico que para isso não é um problema do produto ou do serviço. É um problema da maneira como você apresenta esse produto ou serviço para que as pessoas gostem tanto da maneira que você apresenta a ponto de pagar o preço para comprar o produto ou serviço. Presta atenção no que eu vou falar de novo. Eu vou falar de novo. Você tem que usar técnicas para mostrar o seu produto ou serviço de uma maneira tão incrível. Você não vai mentir, logicamente. Você vai falar tudo o que o produto é, de fato. Porém, aquilo que o produto faz pela pessoa, características e benefícios. Então você vai apresentar aquele produto de uma maneira tão incrível que a pessoa vai falar o seguinte, caramba, eu adorei a maneira como você me apresentou o produto. Isso faz com que eu pague o preço para levar o produto apresentado. Então tem quatro coisas aí que são variáveis que você tem que mexer. Primeiro, o produto em si, produto ou serviço. Segundo, o preço. Terceiro, a maneira como você apresenta o produto, que não é só compre essa caneta. Ok, essa é uma maneira de apresentar o produto. Agora, essa caneta é a Stablo. A Stablo é uma das melhores canetas do mundo, autoridade, e é a caneta mais usada pelos líderes, autoridade e prova social. E ela é muito boa porque ela tem uma funcionalidade que ela escreve muito mais, porque ela tem uma dosagem de tinta, sei lá, estou inventando, que faz com que tenha uma cientificidade, um mecanismo que a gente fala, e foi atestada. É a caneta usada pelos médicos, pelos advogados, autoridade. Então eu estou apresentando essa caneta de uma outra maneira. Lógico que tudo isso tem que ser verdade. Eu estou apresentando de uma outra maneira. Então existe o produto, existe o preço do produto, existe a apresentação do produto, que é como você apresenta, e existe o valor percebido do produto, produto ou serviço, que é o quanto a pessoa de fato gostou, qual é o tamanho do gostei para comprar o seu produto ou serviço. E pode acreditar, se o mercado não comprou é porque você está errando em alguma coisa. Ah, Conrado, mas o mercado não entende, o mercado é soberano, ele manda. Não adianta você quebrar falando, o mercado está errado, mas você quebrou, então acabou, né? Calma, nem vale mais a pena ficar falando isso, porque você não tem mais mercado, porque você agora não está no mercado. Então, o mercado é soberano. Se o mercado não está comprando, é porque tem alguma coisa que você está fazendo que não está casando com os desejos do seu consumidor, oferta e demanda. Então, você tem que mudar a maneira como você faz a coisa em si, para que você venda mais. Vendendo mais, na verdade, esse é um indicador de que você fez a coisa certa. Se você não está vendendo, é um indicador que você está fazendo alguma coisa errada. Ok? Então, esses vídeos aqui eu gravo para dono de negócio, para falar sobre como é que você escala o seu negócio, falo sobre o funil de vendas, que é um processo de vendas. Se você gostou, curte o perfil, inscreva-se no canal, você sabe como é que isso funciona aqui, para você ficar a par das minhas novas aulas sobre negócios. Ok? Então é isso aí, um grande abraço e até a nossa próxima aula. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho